Desta vez estamos em Espanha e vamos até aos Caminitos del Rey. Neste vídeo, onde ficar, como lá chegar, como fazer os Caminitos, como vir embora. Um guia para tirar todas as vossas dúvidas. Ora, aqui vem da barragem de El Chorro, onde nós tínhamos estado a almoçar. Viemos dar então com o camping, o parque de campismo de Ardales. E que tem uma excelente lagoa com uma praia, a bandeira azul. Depois aqui, é preferível fazer uma reserva através do booking.com. E até se conseguem preços mais agradáveis do que chegar e pagar na hora. Mesmo porque com a reserva podemos alertar o tamanho da nossa autocaravana. E garantirmos locais melhores e com mais sombra e com mais espaço. Principalmente para caravanas acima dos 7 metros. Depois, vamos tomar esta estrada, quilómetro e meio, para chegar ao primeiro túnel de acesso aos Caminitos del Rey. Mas pelo caminho, temos assim umas paisagens magníficas que já vos mostro mais qualquer vez. Com os 38 graus que se fazem sentir por aqui. Não esqueceres o protetor solar, muito importante. E depois, carregadinhos com garrafas de água, fruta bastante fresca. Levarem algumas barritas. Porque não é pela distância, não é pela dificuldade do trilho. É mesmo por causa deste calor, o desgaste físico que isto nos leva a fazer algo tão espetacular como os Caminitos del Rey. De qualquer forma, mais alguma dúvida que tenham, mais alguma questão, é só perguntarem. Bem, aqui no caminho, entre a porta do Parque Campismo e o primeiro túnel, porque há dois. Há um primeiro túnel ali próximo de um parque de estacionamento vigiado, Bago. E depois há um segundo túnel junto ao restaurante El Kiosque. Toda esta zona tem vários espaços onde se consegue estacionar e pernoitar uma autocaravana. Se bem que, quer pela questão das sombras, quer pela questão da eletricidade. Porque o frigorífico, com estas temperaturas, teima em ver-se à rasca para manter, pelo menos, as águas frescas. Mas com a eletricidade a 220, a coisa até se aguenta bem. Bem, de qualquer forma, acompanhem-nos então neste pequeno percurso até ao primeiro túnel. Esta é a paisagem na parte de trás do Parque Campismo e que nos dá acesso ao rosto do caminho do quilómetro e meio até ao túnel. Quando se fala em túnel, não é este. Este é o dos carros. Mas o nosso é logo a seguir. A meio caminho entre o Parque Campismo e o tal túnel, temos o Parque do Restaurante Almirador e o restaurante bem ali em cima, por cima do tal túnel que nós vamos atravessar. Não é o túnel de acesso ao trilho, mas é por aqui que nós passamos. Neste restaurante está aberto todos os dias e é onde se consegue encontrar aquilo que for preciso para o vosso acampamento. Nomeadamente comida, nomeadamente água, gelo, etc. Se não houver um Parque Campismo, já que o supermercado do Parque Campismo está fechado por causa da pandemia e ainda não reabriu. Logo a seguir ao restaurante do Mirador tem então o Parque Pago, vigiado, e que é da responsabilidade aqui do município. Mas nós vamos continuar até à tal entrada do túnel. Pronto, e aqui temos então o tal Parque de Acesso ali ao túnel que diz Caminito del Rey um quilómetro e meio. Portanto será o tal túnel de acesso ao trilho oficial. Este parque de estacionamento, ok, até tem alguma sombra e o nosso interesse agora é fazer este túnel de... Será de um quilómetro e meio? Não, já se vê a luz lá ao fundo. Não sei se vocês conseguem ver. Chupa, chupa, que é doce e é frio. Estamos a falar do gelado, claro. Depois da saída ali do buraquito, agora temos trilho por mais um certo comprimento. E eu julgo que lá em baixo, onde tem aquela casa, lá mesmo em baixo junto à água, será o check-in, o check-point para a entrada nos Caminitos del Rey. Pressuponho, presumo e vamos ver se é simbora. Depois do check-in feito, verificado o bilhete, vamos levantar o nosso capacete e vamos seguir viagem. Que viemos um bocadinho mais cedo e que supostamente começaríamos às 14h40, mas entretanto pedimos para ver se podíamos engrupar no grupo que estava antes nós, porque viemos uma hora mais cedo. Este grupo é em inglês, não é em espanhol, mas como para nós o inglês também não há problema, vamos seguir viagem com eles. Para capacetes levantados e instruções recebidas, foram-nos dados uns auriculares sem fios para irmos ouvir o guieto e vamos dar início ao nosso trilho. Isto é a barragem de El Chorro, supostamente, ou pelo menos a produtora de energia. Ora, aqui começam os canais de água e lá em baixo vemos a passagem daquilo que era o aproveitamento da energia elétrica. Ali mais acima, onde vemos aquele passadiço, tem uma placa de uma inundação que existiu há muitos anos. E agora sim, vamos entrar no desfiladeiro, que é os Caminitos del Rey. A parte dos Caminitos del Rey vamos encontrar passadiços novos, com os antigos por baixo ou ao lado. E porquê? Porque devido à quantidade de mortes e acidentes que aqui aconteceram, eles viram-se na necessidade de criar condições de segurança para que qualquer pessoa pudesse visitar e fazer este trilho. A parte dos Caminitos del Rey que estava por baixo, portanto, é aqui que nós vamos nos aperceber das diferenças entre o passadiço antigo e o passadiço mais recente. E assim fazemos o nosso percurso. Como vocês veem, temos aquilo lá por debaixo. E pronto, este será agora o nosso bocadinho por cima do canal da água. Vamos tentar acompanhar. Vou tentar ouvir o guia e tentar dizer alguma coisa para a gravação. Portanto, a barragem que tinha aproveitamento de água através destes canais, até aqui, só que, em portanto, deixou de ter o aproveitamento desta forma. Esta parte aqui é a melhor delas todas. Está fresquinho! Faz uma correnta maravilhosa. Portanto, estes túneis seriam pronto circulavam às águas do aproveitamento para a energia elétrica. Alguns, temos aqui um pequeno canal com água e que se vê algum peixe que fica aqui à espera que alguém os dê de comer ou que alguém os coma, digo eu. 美味icosa! E aí E aí E aí trilhos caminháveis e passadiços, encontramos algumas informações, nomeadamente a visão sobre o trilho lá ao fundo, que vamos lá chegar, portanto fizemos a primeira de três partes, com a informação que esta é uma das mais altas montanhas da zona de Málaga. Legenda Adriana Zanotto Ora, a determinada altura o caminho entra pela levada da água, que levava a água da primeira represa até à barragem hidroelétrica de El Chorro. A última pessoa a viver ali naquela casa perto do heliporto, saiu dali em 1967, quando toda a gente foi despedida daqui desta zona e foram corridos desta zona. Em 1967 estas levadas também pararam de transportar água, visto que deixou de haver aqui funcionários, deixou de haver aqui qualquer tipo de pessoal. Entretanto, este caminho, o Caminito del Rey, desde 1967 até 2015 esteve disponível ao público, mas por sua própria conta e risco, e só em 2015 é que foram feitas as obras de renovação e a transformação para segurança e manutenção do trilho. E porquê? Por causa da quantidade de pessoas que morreram a tentar fazer isto, não a trabalhar, mas a tentar percorrer o caminho del Rey e sem qualquer segurança. E foi considerado um dos trilhos mais perigosos do mundo, pela quantidade de mortes que aqui ocorreram. Tomem. 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 é feita por dentro deste túnel, que seria um dos túneis, das levadas da água. Como o tempo hoje permite, vamos fazer o trilho suspenso, ou seja, o mais interessante, como é lógico. Agora, consegue-se ver o trilho original por baixo, e agora o trilho que nós fazemos por cima. Este trilho original por baixo não tinha qualquer proteção, e era aqui que muita gente realmente moria. Depois, temos ali uma das passagens entre túneles do comboio, e o dedo de Deus, conforme expliquei há pouco. Agora, depois da plataforma para tirar fotografias, máximo 4 pessoas em cima da plataforma, uma questão de segurança, independentemente do peso das pessoas, temos aquela ponte que víamos da estrada e que tirámos uma fotografia, quando vínhamos de viagem para cá. Portanto, continuamos a ver o trilho antigo, o trilho novo, e a passagem ali, aquela ponte, isto está simplesmente vivo. E, enquanto isso, ele vai tirando fotografias ao pessoal e brincando com o pessoal. Aqui consegue-se então ver a levada de água por onde iríamos, se a meteorologia não permitisse, o trilho velho por baixo, o trilho novo por cima, e... Agora sim, vamos fazer a passagem mais interessante do trilho. Esta ponte que nós víamos, afinal, seria a passagem da água, mas agora vamos fazer a passagem na ponte suspensa. Ah, pois é! Está um bocado vento, isto é bem um bocado e tal, mas, parece bem, não sei qual é o problema das pessoas em caminharem em cima de uma ponte suspensa, a Havana, mas não cai, supostamente. E assim está a terminar. O Caminito del Rei. Ora, considerações finais. Primeiro, afinal, não é assim tão difícil. Segundo, a altitude não é nada de problemática em relação àquilo que seria de se ter vertigens, ou por aí fora. Depois, é bastante seguro, seja com guia, seja sem guia, usando o capacete, tendo algum cuidado, não tem nada a saber e faz-se muito bem. Ok, o preço é justo, é justo, é justo, porque a manutenção deste trilho tem sistema de videovigilância, tem um heliporto para uma emergência, tem... Estes gais estão muito bem preparados, portanto, o preço é justo. Não é como em algumas situações em Portugal, porque se paga 12 euros para fazer um quilómetro de ponte de suspensa que foi paga com dinheiro a fundo perdido. Aqui, não. Isto tem manutenção, tem funcionários, tem funcionários ao longo de todo o trilho, funcionários em todo lado, a garantir a segurança de quem está a fazer o trilho, a fazer manutenção ao trilho e tudo mais. Portanto, acho que quando nós dizemos que algo é caro, não é caro pelo valor que se paga, é caro pelo valor que tem. Neste caso, não é caro. Vale a pena? Pá, é pena. Pensei que fosse maiores, pensei que fosse mais difícil, pensei que fosse mais aterradores, mas não. Qualquer pessoa consegue vir fazer isto, mesmo para quem tenha vertigens, consegue-se fazer muito bem, ok, em alguns sítios, mais encostadinha à paredes, mas consegue-se fazer muito bem. Qualquer pessoa. Eu tinha decidido vir fazer isto porque a minha mãe esta semana não iria estar connosco, tinha algum receio que ela viesse fazer este trilho, afinal, Dona Rosa, temos cá vir novamente só para tu fazes este trilho. Portanto, estamos a chegar ao fundo, já está ali uma ambulância à espera, para o caso de ser preciso alguma coisa, temos ali o centro da recepção onde vamos entregar o capacete e o sistema de som. Esta é a parte final e acho que não há muito mais para dizer, de qualquer forma, dentro daquilo que eu já disse e daquilo que vindei de dizer durante este vídeo, acaba por ser um bocadinho chato, mas vocês percebem a ideia. Para o final, ali na casota, só entregamos o auricular e o radiozito do capacete. Ainda temos que usar mais mil metros. Agora vem uma subidinha de escada até apanhar o caminho que nos vai levar à Garganta, que será então o sítio próximo onde iremos apanhar o autocarro. Aqui temos uma capela e que, além de capela, era a escola dos operários da central hidroelétrica de El Chorro, mesmo aqui no fim dos Caminitos del Rey. Ora, a chegar ao fim, parece que vamos ter aqui barraquinhos para os recordas. Isto está em obras e tal, mas parece que aqui vamos poder comprar alguns recordas para quem quiser. Depois é só esperar pelo bucho, deixar ficar ali o capacete, esperar pelo bucho e regressar ao parque de campismo, mesmo porque estamos a precisar de uma ducha, como diz aqueles espanholitos. Ao chegarmos aqui a esta curva, estava aqui este minibus parado, mas desenganem-se, não é aqui. Ainda vamos ter que subir mais 150 metros, porque o bus que nos leva quer ao El Quiosco, ao restaurante, quer à entrada do túnel, quer ao Camping de Los Ardales, é o autobús o Lanzadera do Caminito del Rey. Portanto, não se enganem. Ao apanhar o autocarro para o início do trilho, tivemos, primeiro, azar num motorista, porque dissemos que íamos parar no campismo de Ardales, e ele disse, não, só não regresso a ida para lá, não vou parar. Supostamente, alguém da organização nos tinha dito, e o próprio campismo, que no regresso era só dizer para eles pararem lá. Mas, menos mal, no regresso também dá, são mais uns minutos dentro deste forno. De qualquer forma, há motoristas que desconhecem o bilhete pré-pago, quando se compra os bilhetes para os caminos del Rey na internet, mas é uma questão de se explicar, porque há deles que, pronto, são um bocadinho demais, vocês percebem. Por isso, agora ir a regressar ao campismo, tomar o verdadeiro do banhito e descansar, pois é merecido. Durante a viagem do autocarro, vamos vendo aquilo que víamos quando vínhamos de Estrelinha e tirámos algumas fotografias, que é aquilo que nós fizemos, mas a pé. Portanto, esta é a vista da estrada que se vê nos caminitos da Orbeio, ali bem em cima. E não, ainda não sei. Pronto, e foi ali onde a gente andou. Aqui conseguimos ver o restaurante El Quiosco, onde também tem uma entrada, um túnel para os caminitos del Rey e parque de estacionamento. Ora, supostamente, aqui é o tal outro túnel, ao lado do restaurante El Quiosco, o tal que tem um parque também aqui à parte. Neste parque, muito cuidado, porque é onde os autocarros fazem meia volta e não tenham problemas com isso. Agora sim, algumas informações enquanto fazemos o regresso ao Parque Campismo. Ora, eu fiz a reserva no Parque Campismo antecipadamente, através do site Parking Camping Ardales, mesmo para garantir espaço, porque a autocaravana com mais de 7 metros convém garantir que a reserva, tenhamos vaga para autocaravanas maiores. Em relação aos caminitos del Rey, há aquisição no próprio site dos caminitos del Rey, com ou sem guia dos bilhetes antecipadamente. Os bilhetes já estávamos gastados sem guia para os próximos dois meses, pelo que comprei com guia. E vale bem o preço, mesmo porque o guia vai nos dando algumas indicações que nos passariam despercebidas se fôssemos sozinhos. Já no regresso, o autocarro também fiz a aquisição dos bilhetes online, quando fiz a aquisição dos bilhetes para os caminitos, mas pode ser pago diretamente ao motorista, assim que entramos no autocarro. Agora, vamos dar uma vista de olhos ao Parque Campismo e às condições que nos dão para as autocaravanas. Música 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 E assim terminamos a nossa aventura pelos caminitos del Rey. Qualquer dúvida que tenham, enviem mensagem, deixem ficar o vosso comentário, teremos todo o gosto em ajudar. Não percam, entretanto, os vídeos das visitas às cidades que fizemos antes e depois destes caminitos, que entretanto serão publicados. Caso tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, clicarem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e acompanhem-nos nas próximas aventuras. Portugal de A de autocaravana, a Z de zarpar. Até já! Música